Apesar de muitas vezes Eu não tenho pra onde ir A capoeira me leva E me traz Eu estava na vida A capoeira me levou E nas voltas do mundo E pensei quem eu sou A capoeira me leva A capoeira me traz A capoeira é o destino O que ela quer, ela faz A capoeira me leva A capoeira me traz A capoeira é mandinga Foi de muito tempo atrás A capoeira me leva A capoeira me traz A capoeira está no mundo Quem diria, meu rapaz A capoeira me leva A capoeira me traz A capoeira é amor Agonia que faz A capoeira me leva A capoeira me traz Oi, quando a vida dá nó A capoeira me traz A capoeira me traz A capoeira me traz A capoeira me traz Capoeira é o saber A capoeira me traz A capoeira me traz A capoeira me leva A capoeira me leva A capoeira me traz A capoeira me traz Oi, capoeira está no mundo Quem diria, meu rapaz A capoeira me leva A capoeira me traz A capoeira é a esteira Derrubando o capataz A capoeira me leva A capoeira é a capoeira